Adjetivos, 2. I am wearing a blue dress. Eu estou usando um vestido azul. I am wearing a red dress. Eu estou usando um vestido vermelho. Eu estou usando um vestido verde. Estou comprando uma bolsa preta. Estou comprando uma bolsa marrom. Estou comprando uma bolsa branca. Eu preciso de um carro novo. Eu preciso de um carro rápido. Eu preciso de um carro confortável. Ali em cima mora uma mulher velha. Ali em cima mora uma mulher gorda. Ali embaixo mora uma mulher curiosa. Os nossos convidados eram pessoas simpáticas. Os nossos convidados eram pessoas bem educadas. Os nossos convidados eram pessoas interessantes. Eu tenho crianças amáveis. Mas os vizinhos têm crianças mal comportadas. Não são as crianças bem comportadas. Sua crianças é bem comportada? Não são as crianças mal comportadas.